E será que Blonde consegue representar bem e contar bem nas telas a história da Marilyn Monroe? Ou será que é mais uma biografia decepcionante no meio de tantas biografias que vem saindo ultimamente? Vem comigo que no vídeo eu já vou trazer a crítica do filme Blonde. E chegou na Netflix o filme Blonde, filme esse que é uma biografia sobre a carreira da Marilyn Monroe. Filme esse que é baseado num livro de mesmo nome chamado Blonde. E eu sempre que sai um filme de biografia eu fico refletindo pensando o que é uma biografia ideal. Que filme ou que documentário é aquela biografia ideal que você consegue entender bem realmente quem era aquela personalidade. E pra mim a maioria das biografias não conseguem fazer isso perfeitamente bem. Porque na maioria das vezes ou o ator ou o ator ou o cantor ou a banda ela é muito polêmica ou ela viveu muita coisa que eles não querem representar hoje em dia. Eles não querem representar realmente o que foi a sua ideia hoje em dia. Diferente por exemplo do que acontece na biografia perfeita que saiu recentemente, Rocketman. Em Rocketman o Elton John estava presente diretamente dentro da produção do filme. E pra ele estar presente ele queria que o filme representasse o máximo da sua carreira. Os pontos altos e os pontos mais baixos. Os pontos onde ele estava completamente no sucesso. Como ele estava totalmente no fracasso em alguns momentos em relação a drogas, em relação a sua vida pessoal. E isso fez com que o filme ficasse na minha opinião perfeito. A biografia ideal de como tinha que ser. Mas tem muitas outras biografias que acabam sendo muito chapa branca. Que seria aquela biografia que ela não mostra muito o que aconteceu. Parece que todo mundo naquele meio ele é um santo. E que sempre tem um outro culpado fora daquele grupo. Algo que joga a responsabilidade pra outra pessoa ou tenta evitar o máximo. Parece que existe um mundo de fadas que nunca existiu. E isso também incomoda bastante. Em Blonde ele é mais ou menos um filme que não é chapa branca. Ele é um filme completamente pesado. Mas ele entra pra mim que ele fica tão ruim como se fosse um filme chapa branca. Porque ele é um filme que não é chapa branca como já deixei bem claro. Mas ele mostra o lado completamente errado de uma das maiores atrizes de todos os tempos que é a Marilyn Monroe. Talvez você pode até discutir não em questão de qualidade da atuação. Mas a grandeza da atriz em questão de nome. Em questão de dentro como fora das telas. Como ela era muito importante. Como a figura dela era muito importante. Esse filme não quer homenagear a atriz. E também não quer mostrar a verdadeira história dele. Parece que é um filme meio wikipédia. Misturado com o que o diretor queria da atriz principal que é a Anna DeArmas. Por que eu falo um filme wikipédia? Porque parece que ele é um filme que ele foi vendo os principais pontos da atriz e foi jogando em tela. Ele fala wikipédia mas no caso é o livro. É como se ele fosse lendo o livro Blonde. Fosse vendo quais são as passagens mais interessantes da carreira dela. Que ele acha que pode ter alguma relevância pro filme. E foi simplesmente destacando, colocando, juntando e jogando em tela. E com isso o roteiro desse filme ele é muito ruim. Muito ruim mesmo. Ruim por quê? Porque não só porque ele é pesado ou pela forma como ele representa a Marilyn Monroe. Isso é um outro problema que eu vou falar mais na frente. Ele é ruim porque a passagem de tempo é muito confusa. E a forma como ele representa as principais personalidades que aparecem na carreira da Marilyn Monroe. É completamente jogada em tela. Por exemplo. No começo do filme você vê que ela entrou como uma carreira de atriz. E eles até mostram ali algumas cenas mais fortes de que fizeram pra ela entrar como carreira de atriz. Mas depois disso você acha que vai ter um momento que vai mostrar ela subindo na carreira. Mostrando como que ela ficou maior na carreira. Só que isso não acontece. Corta a cena e ela já vira uma atriz que todo mundo quer contratar. Depois ela tem um relacionamento, por exemplo, com o filho do Charlie Chaplin. Nessa hora é o momento que você pensa assim. Olha, um relacionamento super importante. O filme, acho que é o relacionamento que o filme mais perto de tempo mostrando. Só que corta a cena e ela já não está mais com eles. Você não vê mais eles. Você não vê o que aconteceu com eles. Só lá no fim do filme que tem uma menção bem rápida. Mas você não vê o que acontece. Aí depois tem, por exemplo, o relacionamento dela com o jogador de beisebol. E acontece a mesma coisa com o produtor de cinema. Que foi o cara que melhor relacionou com ela dentro da sua carreira amorosa. Da sua vida amorosa. E também é muito rápido. Então, você não sente nada que o filme quer te mostrar. Porque a passagem de tempo é muito rápida. Os personagens aparecem e desaparecem do filme. Como se não fosse nada. E pior do que isso. A Merlin em si. Ou a Norman, como é o nome dela de verdade. Você não vê o que ela sente sobre eles. Quando eles aparecem, você não vê ela remoendo sobre aquilo. Repensando sobre o que está acontecendo. E isso incomoda muito. Porque parece que você não cria uma ligação com nada que está acontecendo. E por isso que eu falo que ele é um filme que parece ser Wikipédia. No caso, um livro. Porque na Wikipédia, ela só tem um resumo rápido. Sobre o que um filme é. Sobre quem está no elenco. Sobre o que é a sinopse. Se você ler, você nunca vai ter só um resumo rápido. E esse filme é exatamente isso. Parece que o diretor. Parece que o roteirista. Ele pegou o livro. Ele leu. Veu as principais passagens. E jogou em tela. Fazendo com que o roteiro seja até preguiçoso. Preguiçoso em passagem de tempo. Preguiçoso na parte de ser confuso. Não faz muito sentido o que acontece aqui. É que nem o que acontece na relação da Mary Morin com a sua mãe. É uma outra relação que simplesmente tem uma importância no começo do filme. Mas parece que também é jogada de lado. Nunca mais é mencionada. Então, o roteiro em si. A forma como eles resolveram conduzir essa história. Os principais pontos. É um ponto que não funciona bem. Não funciona bem em tela. Na minha opinião, também é uma parte que você se incomoda. Porque você não conhece nada da Mary durante esse filme. Você entra nesse filme. Você que você é um cara que nunca procurou nada sobre a carreira dela. Você vai ser uma pessoa que não entra nesse filme sabendo nada. E sai sabendo menos ainda. Sendo menos confusa. Porque o filme não deixa nada marcante. E nada completamente coerente. Para você saber algo sobre a carreira dela. E no caso disso, eu digo na vida pessoal. Porque a vida pessoal você não sabe nada. E a carreira você sabe menos ainda. Tem algumas passagens que até são bem feitas. Bem dirigidas. Sobre a carreira da Mary Morin. Mas se você for ver de verdade. O que é a carreira dela. Parece que ela quase não fez filme. Você não entende o sucesso dela. De novo. E aí entra um outro problema do diretor que é. O diretor. Ele queria focar muito na parte sexual da Mary Morin. E da atriz Anna de Armas. Que eu falei lá no começo que seria um problema. Porque. É o seguinte. Tudo bem. A Mary Morin quando ela era viva. E quando ela estava atuando. Um dos motivos que chamava muita atenção. Era que ela virou um símbolo sexual. Tanto que se você procurar fotos da Mary Morin nas redes sociais. Na internet. No Google. Você vai perceber que. A primeira foto que vai aparecer. É a famosa foto dela. Do vestido esvoaçante. Que é clássico dela. Só que quando a gente vai ver esse filme. A gente não quer que hoje em dia. Mostre essa representação dela. A gente quer que o filme seja mais do que isso. Ser uma biografia realmente de quem era ela. Mostrar como isso incomoda ela. Parece que o diretor não quer fazer isso. Parece que ele só quer explorar a parte sexual dela. Então. Cada cinco minutos de cena. Nós temos a Mary Morin pelada em cena. Nós temos a representação dela. Sendo sexualizada por todo mundo. Inclusive com algumas falas. Colocadas na boca da personagem. Que é irritante de se ver em tela. É irritante. E aí entra no lance da atriz Anna The Armors. Porque. Tudo bem. O diretor deu algumas declarações bem estranhas. Sobre a Anna The Armors. Falando que ele ficou impressionado com o corpo da atriz. E tal. Declarações completamente desproporcionais. Descabidas. Mas. É. E você. Mas o pior é que você não sabe disso. E vê isso em tela. Porque parece realmente que o diretor. Ele tem um fascínio pelo corpo da Anna The Armors. A cada cinco minutos. Ele quer. Colocar ela pelada. Mostrar o corpo dela. Cenas que não fazem sentido. Ela dando diálogos. Que ela não precisava estar pelada. Só que ela está. Porque o diretor. Quer fazer esse fascínio em cima do corpo da atriz. A atriz que inclusive. Está fantástica no papel de Mary Morin. Se você for ver uma das poucas coisas boas que realmente tem nesse filme. Com certeza. É a Anna The Armors. Ela entrega totalmente no papel da atriz. Ela mostra como que é a parte mais que ela sofre. Como na parte que ela tem que entregar. Ela realmente consegue mostrar como se ela fosse uma pessoa real. E a Mary Morin. Como se fossem duas pessoas diferentes ali. Inclusive tem uma cena nesse filme. Que até está no trailer se eu não me engano. Que ela olha para um espelho. E ela vai se transformar da pessoa para a Mary Morin. E você consegue sentir isso. É uma atuação fantástica da Anna The Armors. Que é a única coisa que é tão boa. Que eu até não ficaria surpreso se concorresse a algumas premiações. Não estou falando que vai ganhar. Mas pelo menos concorrer. Mas o que incomoda é que tem uma atriz tão boa. Tão fantástica. Num papel tão questionável. Com uma direção tão questionável. Da forma como trabalha a atriz. Quer ficar sexualizando o corpo da atriz o tempo inteiro. E de um roteiro que não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar a atuação dela. Roteiro que eu falei. Que tem essa parte Wikipédia que me incomoda. Mas não é só isso que me incomoda. O roteiro também tem uma estrutura que não me agrada muito. A forma como parece que cada cena. Parece que você sabe. Se você quiser fazer uma adivinhação. Você já sabe o que vai acontecer no filme. Porque o filme sempre vai ter uma cena que é muito pesada. Sobre a Mary Morin. Envolvendo estupro. Envolvendo aborto. Envolvendo vários temas pesados. E logo depois. Tem uma cena mais feliz sobre a vida dela. Parece que até nisso o filme é feito de uma forma pasteurizada. Uma forma meio que. Sem ter muita. Parece que de qualquer. Não de qualquer jeito. Mas seguindo uma fórmula. Sem ter uma criatividade por cima. Porque tem uma cena. Que ela está super feliz. Que ela vai ter um filho. Aí na cena seguinte. Envolve a cena do aborto. Vai ter uma cena. Onde ela está super feliz. Que conseguiu um papel. E logo depois. Acontece alguma tragédia. O filme é feito de 10 minutos de alegria. Onde o diretor faz questão de colocar o corpo da Ana de Armas em tela. E depois 10 minutos de sofrimento. Onde ela apanha do marido. Ou ela sofre por algum motivo. Então o filme. Até numa parte de como o roteiro é conduzido. A estrutura do roteiro. Até isso me incomoda. O filme também tem. Claro. Tem umas partes boas de direção. Quando faz uma reconstrução de alguns filmes dela. Eu gosto bastante. O filme consegue. Assim. Usar algumas cenas boas. Mas é o que eu falei. O roteiro é tão ruim. Que acaba fazendo com que nem a direção consiga trabalhar bem os personagens. O diretor não consegue trabalhar bem os personagens. Que logo na próxima cena ele nunca mais vai aparecer. E mesmo a direção boa. Mesmo a direção tendo seus momentos bons em tela. Ela ainda tem problema. Algumas escolhas que não me agradam. Como por exemplo. Parece que esse filme. Ele é um grande teste. Parece que é um diretor novo. Que não é. Que não querendo fazer grandes testes na sua carreira. Porque ele escolhe algumas coisas. Por exemplo. O filme ser preto e branco. Por que o filme é preto e branco? Por que a escolha do preto e branco. Depois misturada com a parte das cores. Se na hora que ela fosse a pessoa Marilyn Monroe. O filme tivesse cores. E na hora que ela fosse a Marilyn. E na hora que ela fosse a Marilyn Monroe mesmo. O filme fosse preto e branco. Aí tudo bem. Você poderia ver uma dualidade ali. Queria mostrar a vida dela sem cor ou com cor. Mas não tem isso. Não faz muito sentido. A mesma coisa vale por exemplo. A proporção da tela. Tem muitos momentos onde a tela muda de proporção. Que também não faz muito sentido. Para contar a história. Então a direção que até tem momentos bons. Até ela é meio questionável em algumas coisas. Tudo isso. Para quem não sabe. Conta sim a história. A escolha do preto e branco. A escolha do formato de tela. Tudo isso. Conta sim a história do filme. E para mim. Eles aqui mais uma vez. A direção é muito questionável. Até a direção que tem seus momentos bons. É questionável. E aí também. Eu queria só para terminar. Falar que esse filme também. Ele faz. Antes disso. Eu queria falar que ele tem uma. Ele tem sim uma boa trilha sonora. Que funciona em alguns momentos. E eu também acho que o filme tem uma boa fotografia. Ele consegue destacar bem. A época onde o filme se passa. E você consegue se convencer. Mas para fechar. Para mim é um filme que. Ele tem sim muitos problemas. É uma biografia que ela é. Terrível em várias coisas que tenta fazer. Mas principalmente. Ela é desrespeitosa com a Marilyn Monroe. E pior do que isso. Ela é um filme que. Não consegue representar bem a carreira dela. É aquele filme que você termina pensando. Tudo bem. É um filme que ele é errado em vários motivos. E ele não precisava. E não deveria existir. Concluindo. Blonde é um filme que tem sim seus pontos positivos. Não tem como negar. O filme tem uma ótima trilha sonora. O filme tem uma boa fotografia. Uma boa reconstrução de época. E alguns momentos que a direção até consegue bem. Isso sem contar. A excelente atuação da Anna D'Armars. Que com certeza. Se ela não vai ganhar um prêmio. Ela poderia pelo menos ser indicada. Porque ela está perfeita aqui. Mas. Isso é muito pouco considerado. O desserviço que Blonde faz. O desserviço que o diretor e o roteiro. Tiveram questão de fazer. Um diretor que não queria. Em momento nenhum do filme. Contar realmente. Sobre a vida da Marilyn Monroe. Mostrar. Como essa atriz foi importante para o cinema. Na verdade. O que esse diretor queria fazer. Era só destacar. O corpo da Anna D'Armars. Porque nem a atuação dela. Ele consegue destacar. Parece que ele tem um fascínio. Pelo corpo da atriz. Algo que até estranho de se ver. Um diretor que inclusive. Na parte técnica. Tem escolhas muito questionáveis. E que atrapalham sim o filme. Por outro lado. Você tem um roteiro. Que ele é bem mal escrito. Em todos os sentidos. Desde as escolhas que eles fizeram. Para poder contar a carreira da Marilyn Monroe. Querendo deixar muito mais catastrófica. Muito mais triste. Não querendo destacar. E ressaltar a importância da atriz. Para a época que ela lançou. E sem contar. Que a passagem de tempo. A forma como usam. As pessoas que passam na carreira dela. De forma muito ruim. De uma forma que você não sente nada por elas. Fazendo com que Blonde. Tenha sim seus pontos positivos. Não seja terrível. Mas ele é um desserviço. Para filmes de biografia. E principalmente. Para a carreira da Marilyn Monroe. Que não merecia um filme. Que tratasse ela da forma como foi tratado. E por isso que eu termino. E por isso que eu fecho o filme Blonde. Com uma nota. 2,5 de 10. Curte para fortalecer o canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí. O que você achou do filme Blonde. Que nota você daria para ele. Comenta aqui embaixo. E eu volto. No próximo vídeo. Tchau.